E tamo de volta com mais Hellboy Web of Word Vamos conversar com a personagem aqui, a gente tinha matado o Xar no episódio passado Vamos lá, vamos falar com a Mui é aqui Acho que é o que foi usado para poderar o rift do mundo. Obrigado, Martínez Ok Ok, sabemos mais ou menos o que o cara usava para energizar as rifts E aí, patroa Então, vamos falar sobre o que você está sempre no meu caso? Pai, nós temos eventos de spike que aparecem como Gophers E você quer ter um coração de coração? Não realmente, eu só quero saber o que é o seu problema com mim Caramba Eu estou fazendo o meu melhor aqui Eu realmente preciso encontrar a Deneva Eu me sinto que nada vai ficar até encontrar ele Sim Para agora, nós continuamos indo Continuamos fazendo o que estamos fazendo Ok Ok Eu acho que é o que eu vou fazer Eu acho que é o que eu vou fazer Ok Nosso trabalho não está sendo suficiente Aparentemente Tem alguma coisa estranha Bem poderosa dentro do weird Acontecendo E aí, maluco Nós deveríamos vender tickets O que? Você pode imaginar o que esse lugar poderia fazer para viajar caro? Você vai para a Itália Ah, não exatamente E eram os esqueletos Os esqueletos não têm problemas Confira-me Isso poderia ser uma caixa de ouro Ok O cara querendo vender tickets de viagem Ah, aqui Estão... Âncora Vários itens que a gente catou estão aqui, ó Tem uma âncora aqui O que mais tem aqui? Para cá não tem nada Para cá tem mais um, ó Uma espada É uma gladio romana Quebrada Vou falar com o cara aqui sobre a casa Quebrada Tem alguma coisa sobre a casa, Deneveu? Não há nada O que mais A palavra é bem difícil Nós devemos encontrar ele Há tantas coisas que podemos aprender sobre o trabalho dele com Claude Bragdon A interface da ocultismo e arquitetura é tão mal entendida E insights como o seu seria invaluável Plus, eu consegui rescatar ele por anos de estar caído na palavra, certo? Ah, sim Isso vem primeiro, claro Hum Ei, Wordnought O que? É o que nós te chamamos É o que ela te chamou Benson, é você Claro, mas o Wordnought não vai acontecer Eu acho que você pode estar em sua própria, Mads Eu sou um weirdonauta Eu sou um viajante do Word Beleza E aí, parceiro Ei, Lucky Você nunca me disse o que aconteceu nisso Por que a sua pre-cognição se derrubou? Você sabe como a minha habilidade funciona? A visão te alerta se você vai cair o botão, certo? Sempre parece muito útil para mim Sim Isso mostra o que vai acontecer para mim Só eu Ninguém Ninguém mais Comecei a pensar que não é tão útil em uma equipe De qualquer forma Beleza Cuidado Esses poderes de pré-cognição são bem perigosos, né? Bom, o que que eu tenho aqui? Boom Finalizador Eu vou pegar Eu não sei se eu pego Reviver Acho que eu vou pegar a resistência Pegar uma resistência boa Agora a gente tem uma resistência maior Vamos ver aqui se mudou alguma coisa Próximo vai ser a resistência Nossa, esse é muito caro Caramba, eu vou ter que pegar o saúde total Que é 100 E contra-golpe na próxima vez Bom, vamos lá Eu vou estar levando a adaga Que eu gostei de utilizar Ou eu levo o talismã, hein? Eu vou levar o talismã Talismã repelente que empurra os inimigos Vambora E também aumenta o dano que eles recebem Vamos descer Vamos descer Isso aqui já tá aberto? Uai, eu jurava que isso aqui meio que já tava aberto Esse aqui é o azul? É o azul, é da água, beleza, vamos lá Ih, rapaz, esse aqui é o último Aparentemente Eita, que cidade é essa, mano? Nova York? Tá cheio de carro aqui Parece Manhattan Vamos lá Vamos fazer isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Perrovia abandonada Não é exatamente, homie Caramba, doido Parece o metrô de Nova York, né? Esse local aqui Muito provável que seja Aumenta a quantidade de runa derrubada Vou pegar o dividendo aura Que eu quero pegar a vida Opa Essas paradas escuras Elas atrapalham a gente enxergar a armadilha no chão Eita, morcego Morre Morre Caramba Inimigo novo Vou ter que aprender a decorar os golpes do bicho Tem nada aqui Tem nada aqui Caramba Matei tudo Matei tudo O bicho que tava aqui em cima era fraco Parecem vampiros nessa parte aqui Que a gente tá Chocão Chocão Lança a granada Ele me paralisou Eu não consegui acertar o chocão nele Malditos vampiros Aqui onde fica a nossa cura, né? Pra cá tem caminho Vamos vir pra cá O ruim desse mapa é que não tem como olhar pra cima E ver os bônus, né? Escondidos Deixa eu ver Hum Ah, tem como sim Eita, caralho Toma 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 Uma desgraça Granada doido Morcegão Morcegão louco Do nada um bicho aqui na minha cara Que estranho Bom, eu tô com a mãozona brilhando, né? Quando vier um bicho desse de novo eu vou... Eu vou matar Dá um especialzão nele Olha Talismã Acho que é melhor Eu bufar Eu bufar o talismã com o debuff de dano subsequente é melhor do que bufar... Bufar o punho, né? Porque o talismã vai dar o debuff em todo mundo em volta Que for atingido pelo punho Então é melhor Que for atingido por ele É bem melhor Não, desgraça! Bate aqui Pronto, explode Pô, que merda Ae, agora vem, bicho Vem, cuzão Toma! Desviar desses ataques pesadões é muito massa Eu tenho muito mais raiva de ficar parado no chão apanhando Do que de... Perder vida Demora Você cair no chão É mais chato, demora Opa Vamos lá Segunda parte Talvez a vizinhança seja legalzinha com a gente Talvez a vizinhança seja legalzinha com a gente Nesses túneles aqui Nesses túneles aqui Eu acho que não Um herói que não explora não, não é um herói Olha Dividendo o aura melhor Vou continuar pegando Para as paradas terem chance de vir em vida também Desse jeito eu não preciso depender do... Do negócio de recarregar Olha lá Acho que eu vou só te finalizar, bicho Morreu, otário Tomou lança-granada na fuça Recarrega Vem Vem, bicho Tchau, tchau, maluco Especialzão tira muita vida Talvez Opa Dinheirinho Talvez seja bom bufar ele com Com Outra coisa que não Aumento de dano no inimigo Porque aumento de dano precisa ser frequente É... Não vou pegar isso aqui não Isso aqui é loja Eu não quero saber disso aqui não Eu nem grana tenho Eu nem dinheiro tenho para comprar nada Não é morcego? Não é morcego? Não é morcego? Pô desgraça Morreu Quase que eu perdi o combo, mano Pra cá tem... Pra cá tem dinheiro, hein? Pra cá tem uma bênção Opa! Aqui tem um desafio, mano Pera, é uma bênção ou é um desafio? Uma bênção Ahn... Enquanto eu tiver afetado o dano causado por um inimigo refletido, acho que o punho, né? Punho é melhor Eu poderia usar no lança-granada, mas eu não uso muito lança-granada Capaz eu nem lembrar de usar o lança-granada no meio da luta Eu tô usando pra iniciar e pra finalizar, então... Melhor pegar isso aqui Eu vim por aqui, né? Vou vim por aqui Não dá pra passar É pelo outro lado, beleza Outro lado é melhor Opa! Tô ouvindo um barulho Olha lá, mano Dinheirinho Eita, fechou 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 o tempo Fechou a mão Morreu já Sai, morcegos Vamos Let me pass Let me pass Correu tudo Olha Olha Quantidade de morgueço Filho da mãe Boa, matei um... Isso é muito chato, hein, bicho Vai tomar Vai tomar Caramba Caramba Eu não quis gastar o especial aqui Não... Não vale a pena Vou guardar o especialzão E também não consegui usar lança-granada mais de uma vez Por causa do... Do morgueço ali Tancando ali O morcego grandão Senão teria só tacado granada ali Naquelas coisas ali Lá pra frente tem alguma coisa boa Não tem? Deixa eu ver Uma chave, cara Explodiu o negócio Explodiu o negócio Droga Acerta aqui, maluco Ah, vai te fuder Beleza, aqui tem um desafio e ali tem uma... Ali tem a entrada do chefão Aqui tem a descida Que eu não posso subir de volta Tá, aqui no desafio talvez seja bom gastar um especial, né? Talvez não Vamos ver Talvez não precise Oh, carai Maluco Ele me combou, morgueço Sai, desgraça Ah lá, o cara se matou Boa, esse aqui já foi Vai tomar granada na cara, doido Ah, não consegui carregar a tempo Puta merda Maldito, cara Se eu tivesse gasto especial Eu tinha matado rápido Ahn, o inimigo é afetado pelo... Olha? Granada Pronto Agora quando eu acertar um tiro de granada em algum inimigo Ele vai ficar imóvel Ele vai virar uma casa Ele vai ficar imóvel Brincadeira, galera Tem que pegar a chave pra abrir Tem que pegar a chave pra abrir E a chave é a chave grande Vamos vim pra cá? Tem um outro caminho pra gente olhar A gente não olhou Ei, carai Quase que explodiu os negócios da nossa cara ali É justamente o lado que eu não fui Que é esse lado aqui Foi bom a gente ter pego um buff com a granada, hein? Vai ser interessante É estranho Não era pra cá, então? Vamos pro outro lado dar uma olhada Oh, desgraça Ah, destruiu um Bom, vamos ter que voltar aqui e achar A chave Que eu não tenho ideia de onde esteja Será que alguma porta que ficou faltando? Opa! Ah lá Funciona super bem Funciona super bem Esse lado aqui Precisa ser verificado Oh, o tirão de granada é muito, muito foda Agora ele paralisa os inimigos Vai ser muito útil na luta contra o chefão É só que eu tenho que me acostumar a carregar de novo a parada Atira Recarrega Eu vou vincar pra cima, doido Vou ficar ali embaixo, não Me curei Me curei Carrega Agora Agora a porradaria vai comer Vem, morcego Vem! Tá parado aí, morgueço Paralisei você Toma! Doido Que habilidade perfeita Doido Gostei da de paralisar, hein? Do lança granada Muito boa Ó a chave aqui Achado não é roubado Vamos voltar Vamos voltar Eu tô com muita grana Eu gostaria de comprar alguma coisa Mas eu tô tão longe de comprar algo Opa! Na real não, eu vou embora com essa grana Vou embora com essa grana, doido Acho que é pra cá o caminho, não é? Pro chefão Ih, caralho Onde é que é o caminho pro chefão? Acho que é pra lá Onde tem aquela Aquele facho gigante ali, né? Beleza, agora eu esqueci Onde é o caminho pro chefão, galera Ah não, é pra cá Agora sim Simbora Eu não tenho muito pra enfrentar o chefão Eu tenho o suficiente pra enfrentar ele A granada que paralisa O medalhão que aumenta o dano que ele toma E o especial na fuça Recarregar não precisa Simbueiras Se eu morrer eu vou voltar tudo É, não fala Não falar? E aí, não fala Nós só vamos nos patarmos? Periga Oh Ok Ok Filho da mãe Mocego filho da mãe Ah, desgraça Não consegui andar Vou recarregar a granadinha Eita, filho da mãe Sai Sai, morcego Vai tomar pedrada Filho da mãe Maldito Vai ficar explodindo agora, é? Não, olha a minha vida, velho Não, eu errei o especial em um Morreu Maldito, cara Conseguimos Acabamos com o morcego Ó, louco Come on out I got a present for you Ah, não é? Have breath But soon I promise Soon Muta... Que isso, doido? Eu fui derrotado? Caramba! Eu fui derrotado pelos... Pelo maluco do... Os seguidores do bigodinho. Aquele fim, temos um novo objetivo. Find out se eles realmente existam. Se eles do, então find them and take them down. Então, gente, como nós encontramos eles? Bom, todos os inimigos, eles produzem um tipo de doerway coisa. Eles têm todos sido inertes so far. Could be a lead. Oh, claro. Eles não estão broken. Eles estão locked. Alguém não quer você usar eles. Eu acho que eu posso fixar isso por alterar o teto. Come e me veja depois que estamos aqui. Excelente. Nós temos a caminho para frente. Hellboy, Altman. Eu vou deixar isso para você. Dismissado. Deniver. Onde você está e o que está acontecendo? Cacildes. Nazistas, galera. Maluco. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui. Não vou nem startar nenhum diálogo. Deixa eu vir aqui na menina. Tem mais uma relíquia. Vamos falar com ela. Onde você está e o que está acontecendo? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Ele está tão triste. E cansado. Ele quer alguém que faça toda a morte. Ele está focada. Ele está focada. Sendo números. Sendo a palavra. Não. Eu desistou de novo. Eu desistou. Então, Denevers sent as coordenadas e as espéras? E você não está pegando nada sobre Sunran Isso não faz sentido Se ele é todo poderoso e insano Talvez os nazis Sejam parte da sua história Sua delusão Eles são monstros, por tudo Caralho, mano Os malucos estão até aqui Até aqui no Weird Tem nazis Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido E até o próximo episódio de Hellboy Web of World Ah, não tem como jogar nada na mulher Droga Fui